Olá, a Estação Cultura está no ar. E a música ao vivo de hoje é com a Luana Pacheco e Luciano Leães, que fazem show sexta-feira no estúdio Clio. Ela lança o EP Gris. Tem ainda detalhes sobre o concerto de hoje da OSPA e do projeto IR do Bem. E começamos com Artes Visuais. O início ao meio é o título da nova mostra que rola no Acervo Independente até o dia 11 de agosto. O Acervo Independente, espaço especializado em receber jovens talentos das artes visuais, faz pela segunda vez uma mostra de 45 novos estudantes do Instituto de Artes da URIGS. O que a gente está salientando nessa exposição aqui é a individualidade de cada um desses alunos que estão expondo. Então é muita diferença. Então cada um traz o seu universo particular para essas pinturas que estão aqui. Disseminalidade à linguagem, porque a maior parte delas são em pintura mesmo. Depois que tu entra, como tu tem várias cadeiras, e uma delas também é teórica, não só prática, os professores te ajudam a ver que a arte é diferente do que tu está explicando. Quando tu entra, tu acha que a arte é de um jeito e dentro tu vê que ela é bem diferente. As linguagens artísticas, elas trabalham muito de várias formas. Tu sempre pensa que pintura é uma coisa, desenho é uma coisa, performance é uma coisa, e tu vê que não, elas trabalham juntos. Os novos artistas, além da criação, vivenciaram os passos ligados também ao acabamento e à montagem da exposição. O que mais choca eles, no caso da minha disciplina em particular, é que eles são levados a criar desde o começo do curso. E eles estão numa expectativa de que eles vão aprender a desenhar, a pintar, segundo regras, cânones. E eu retiro um pouco desse chão deles e trabalho com o universo particular de cada um. Então isso é bastante surpreendente para eles, porque eles ficam sempre na expectativa que eu vá dar regras, para que eles possam ir seguindo essas regras. Então eu tiro esse chão deles. Quando eu comecei o curso, eu tinha uma visão bem preconceituosa de tudo. Se eu não fosse bicho e tivesse entrado aqui, eu ia olhar muita coisa e achar, meu Deus, que coisa feia. Mas daí, tipo, eu sou bicho ainda e eu estou no meu primeiro semestre, estou terminando agora, e várias coisas abstratas eu já olho de um outro olhar, eu vejo uma beleza, sabe? Isso é muito legal no curso, porque a gente aprende, a gente muda todo o nosso olhar. A expectativa que eu tenho também com relação a isso é que eles tragam esse universo particular deles e a partir de agora eles vão aprimorando essas questões todas em cada outra disciplina que eles vão desenvolvendo, que eles vão fazendo. Então eles vão ter mais, no mínimo, três anos e meio pela frente, que eles possam experimentar bastante de outras técnicas, né? Agora vamos falar de uma plataforma que possibilita aos contribuintes apoiar projetos culturais aprovados por meio da Lei Rouanet. É o IR do Bem e quem dá os detalhes é o Renato Paixão. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado. Tu que é advogado, trabalha na área de captação de recursos há bastante tempo, percebendo essa dificuldade de entendimento, tanto dos artistas quanto do público e das pessoas, com um grande público, do que é a Lei Rouanet de captação, promoveu, fez essa plataforma, queria tu falar então dessa plataforma. Legal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e parabéns pelos 20 anos do programa, é uma honra estar aqui. O movimento IR do Bem, ele surgiu justamente pela dificuldade de captação. É notório isso que está acontecendo no nosso país, a crise, e como a Lei de Incentivo é quem paga imposto de renda e as empresas estão tendo menos lucro, então está escasso a verba, né? Então, o movimento do IR do Bem veio de uma forma criativa para captar, ampliar os recursos, e justamente em cima de pessoas físicas, porque se tem um universo de recursos, se todos os contribuintes que declaram imposto de renda pelo formato completo, destinassem seus recursos, nós estaríamos falando aí de 7 a 9 bilhões de recursos em todo o Brasil. Então, assim, sendo que ano passado foram incentivados pela Lei de Incentivo à Cultura, algo em torno de 10 milhões apenas. Bom, é a plataforma que disponibiliza projetos que já foram aprovados, porque tem a diferença entre o projeto ser aprovado para a captação e o projeto aprovar a captação, né? Então, no primeiro momento de seleção, o artista, o interessado, inscreve um projeto na Lei Rouanet, ela vai ser aprovada ou não, e aí ele tem que ir atrás desse dinheiro que pode vir do imposto de renda da pessoa física, né? Esse que é o grande barato da plataforma. Exatamente, as pessoas desconhecem, né? Como é a Lei de Incentivo à Cultura, ou a Lei Rouanet, como chamam, né? Muita gente acha que quando aprova o artista, aprova um projeto lá, acha que ele ganhou dinheiro público, quando na verdade não é. Ele tem que fazer um processo de captação, né? Esse processo de captação é bastante difícil no mercado, né? E nós, da empresa, somos o elo, ele tem a iniciativa privada e as pessoas físicas que têm o recurso para aquele projeto cultural acontecer. Então, esse é o nosso papel, captar recursos para aqueles projetos transformadores, enfim, ou que têm um impacto social, aconteçam. Bom, a avaliação de se esse projeto é transformador e tem impacto social, que faz, são uma comissão aí da Lei Rouanet, do governo que faz, decide isso. E aí, a pessoa física, que a gente sempre pensa muito na questão da empresa que pode apoiar, ou está apoiando os grandes projetos, mas a pessoa física aí, qualquer um contribuinte do imposto de renda, pode olhar uma listagem de projetos e dizer, ah, eu gostaria de apoiar este ou aquele projeto. E aí, a partir disso, ele tem o passo a passo dentro do site? Sim. No site, ele consegue saber primeiro, porque o contribuinte, às vezes, não sabe quanto pode destinar. Então, é o 6% sobre o imposto de renda devido. E lá, inclusive, tem um simulador que facilita o contribuinte saber quanto pode destinar até o limite desse 6%. Então, são cinco perguntinhas onde ele preenche ali e vai dar o valor que ele pode destinar. A partir daí, ele vai para o segundo passo, ele pode selecionar um dos projetos que tem no banco e apoiar. Então, é bem simples o processo de incentivar um projeto. Inclusive, quero dizer que o portal, ele está recebendo e catalogando novos projetos, projetos que possam receber recursos. Então, a gente está, nesse momento, inclusive, selecionando novos projetos para receber recursos aqui no sul do país. Pois é, a gente pode pensar, é ideal, o interessante seria pensar em projetos mais próximos à pessoa que está contribuindo, a fomentar a cultura local. Então, mas pode ser também o projeto, qualquer projeto que seja aprovado pela Ronei em qualquer lugar do país, isso? Exatamente, exatamente. Hoje, nosso banco de projetos, falando da VR Projetos, que é a empresa que está por trás, nós temos hoje mais de 200 projetos catalogados. Projetos em todo o Brasil, de ponta a ponta. E muitos deles são, inclusive, itinerantes. Projetos de incentivo à leitura, como biblioteca itinerante. Nós realizamos em qualquer localidade. Então, aí, a ideia do IR do Bem é oportunizar as próprias empresas que não são tributadas pelo lucro real, que são aquelas que podem incentivar, essas outras empresas tributadas pelo lucro presumido, os funcionários podem destinar o seu imposto de renda. Então, a gente faz uma campanha dentro da empresa para captar esse recurso para o projeto. Isso é uma ideia. Bom, o IR do Bem, como o nome diz, o imposto de renda do bem, também tem o mascote, um leãozinho, que é para mostrar que é o leão que não dá uma mordida, mas afaga a cultura. Ele é quase um gatinho, né? Ele é um leão manso. É o lado bom do imposto de renda. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela presença. E agora a gente vai falar um pouco... A gente segue... Agora a gente fica por dentro do concerto de hoje, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, com o comentário da nossa colega da Rádio FM Cultura, a Sofia de Kurtz. No último concerto do primeiro semestre, a OSPA apresentou as cordas, o naipe de cordas, que são aqueles instrumentos da família do violino. Nasceram todos mais ou menos na mesma época, no século XVI. Agora ela traz o conjunto de sopros. Os sopros da orquestra, que são formados pelos sopros de madeira, por exemplo, flauta e clarinete, e os metais, por exemplo, trompete, tuba. E, então, o que a gente vai ver hoje no concerto é uma alternância de conjuntos formados pelos sopros da OSPA. Então, tem o compositor mais antigo, Stravinsky, que nasceu em 1882, e vai ser ouvida uma obra dele, de 1923, que é o octeto para conjunto de sopros. Então, são quatro instrumentistas de sopro, alguns de madeira e alguns de metais. E, depois, outros compositores, o mais recente, é um compositor carioca chamado Rafael Bezerra, que nasceu em 1979. Muito jovem. Muito jovem, 36 anos. E aí, outros conjuntos já são maiores, não é? Incluem mais instrumentos, no sentido de que são repetidos os instrumentos, né? E são conjuntos maiores. Mas, basicamente, é isso. Eles vão fazer uma alternância dos sopros, para cada uma das obras. Tem obras do Joaquim Rodrigo, o compositor espanhol. Do Carlos Chaves, já é a obra para percussão, que vai ser apresentada no meio. São sete obras. Essa é a quarta. Uma obra para percussão do Carlos Chaves. Muito interessante visualmente também. Fica muito bonito. Porque são instrumentos que, geralmente, no caso dos sopros e também da percussão, eles ficam no fundo da orquestra. Então, as pessoas realmente não têm muita... Não têm mesmo até como enxergar como eles são direito, porque eles não ficam visíveis. E muitas vezes, até quando eles estão sendo executados, também não conseguem identificar direito no conjunto, quando a orquestra está completa. Sim, porque aquela massa de violinos, violas e violoncelos fica na frente, que são dezenas de instrumentistas que formam o corpo da orquestra. Foi os primeiros naipes que se formaram lá no século XVI e que deram origem para a orquestra como a gente conhece hoje. Porque antes, claro, no século XV, XIV, existiam outros grupos, que eram totalmente diferentes dos que se tem hoje. Tem obras tanto para conjuntos pequenos, oito instrumentos, até para conjuntos maiores. Então, eles vão se alternar no palco, sim. E agora, mais uma dica. A exposição natural do fotógrafo Miguel Sou está em cartaz no Galpão até sábado. As fotos foram feitas em câmeras analógicas e tem curadoria de Lúcia Marques. O Galpão fica na rua Alcides Cruz, 398. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já. Música Eu sei o que eu sou do meu coração Eu sei o que eu sou do meu coração Meu amor, é você. É você. Eu sei isso em meu coração Eu sei isso em meu coração Meu amor, é você, é você Eu encontrei em teu coração Meu amor, o esperão, a alegria Eu não perdi a perdi a perdi a perdi Eu não perdi a perdi a perdi Eu estava muito perdida, meu amor Eu não perdi a perdi a perdi a perdi Eu não perdi a perdi a perdi Eu não perdi a perdi a perdi a perdi a perdi Eu não perdi a 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 perdi Que bacana. E são quantas músicas que estão nesse EP? São quatro. São duas de minha autoria, uma em parceria com o Luciano Leães e uma regravação de A Baneira do Bizet, da ópera Carmen. Luciano, como é que foi você nesse encontro com a Luana, que é uma parceria também de um casal, mas como é que foi esse encontro musical e produzir o EP? Cara, foi muito legal o processo, também muito, obviamente, natural, espontâneo, porque, enfim, a gente está fazendo música o tempo inteiro, a gente toca junto em casa, toca junto também na noite, em eventos, enfim, a gente está sempre tocando junto. Então, acabou sendo um processo bem natural e legal também, inclusive no disco, a gente fez essa canção aí, a Gris, a gente gravou em casa mesmo. Olha que legal. No corredor de casa, no corredor, assim, pegando bem a ambiência da casa mesmo, porque a gente queria uma coisa bem orgânica mesmo, sabe? Foi gravado no estúdio rock, mas essa aí a gente resolveu gravar em casa, porque a gente achou que, às vezes, o clima de estúdio pode perder um pouco a espontaneidade, mais que é uma música que você vê, que é uma música doce, assim. A gente acabou gravando em casa e ficou bem legal. Inclusive, ele é o muso inspirador da Samu. Que honra, né? Demais, uma música linda dessas aí. Luana, você ganhou o Festival da Aliança Francesa. Em 2010. Em 2010, né? Terceiro festival, é. E nesse EP você canta todas as canções em francês? Não, na verdade, essa em francês, a Baneira. As outras duas músicas são em inglês, sendo que, peut-être, tem duas frases em francês. É uma mistura de francês com o inglês. Bom, falando em peut-être, por favor, vamos a ela. Então tá. Can't you be my sweet true love? I can't promise you simple things, things that money just can't buy. Hearts of true love we could be, can't you be my sweet true love? I can't give you all the stars, but I can sing a lullaby. My words, my eyes, will make you fly up to the lonely blue skies. From the first time we got together, j'ai chanté avec les beaux petits oiseaux. But I'm afraid to save forever, parce que les choses les plus jolies ne sont pas pour toujours, peut-être. J'ai chanté avec les beaux petits oiseaux. Mais c'est bon, c'est moi. Plus j'ai chanté avec les beaux petits oiseaux. A faire Harshée avec les beaux petits oiseaux. À chaque fois, j'ai chanté avec les beaux petits oiseaux. Oiseaux et jaunes. Sous-titrage ST' 501. A primeira vez que nós nos juntamos Eu cantava com os meus pequenos povos Mas eu estou com medo de dizer para sempre Porque as coisas mais bonitas não são boas por sempre Talvez Luana, Luciana, como vai ser o show na sexta-feira desse lançamento do EP lá no Estúdio Cleo? Então, o show vai ter várias canções em francês, clássicos da chanson Vão ter alguns clássicos também do jazz e do blues E mais as canções do EP Vai ser então uma mistura de canções em francês e inglês E vai ter algumas surpresas em português também Que a gente está preparando aí Que legal, Luciana, quem é que está com vocês no palco? É uma galera legal que a gente juntou uma turma bem legal O Rony Martins na bateria A Tamires do Arte não no baixo A velha parceira da Luana Minha amiga há 10 anos já O Solon Fichibone vai tocar a guitarra O Ronaldo Pereira vai tocar saxofone O Servo também vai tocar sax A Miriam vai tocar violino Que foi grande amigo desde o início da... Quando eu comecei a entrar nessa história de Ah, eu acho que blues é legal Que também faz parte da minha trajetória A coisa da chanson, blues, jazz, essa mistura toda Então o Gaspo vai participar também Então é assim, celebrando todas as pessoas Que fizeram parte da minha trajetória E que agregam muito ao meu trabalho até hoje E o projeto prossegue depois desse show no Instituto Clio? Quer dizer, vocês pretendem levar esse espetáculo, esse show Para outros lugares, outros espaços? Olha, acho que sim Vamos... Pretender, pretendemos Tem que ver Tem que ver agora como vai ser, né? É aquele clima, na real A gente mora junto, trabalha junto Então assim, a Luana vai tocar Eu vou tocar piano no trabalho dela A gente tem o trabalho junto E a ideia é depois, na sequência Gravar o disco inteiro, né? O EP é só para não gostar Mas na sequência virar o disco inteiro Da Luana Pacheco Legal, Luciano, Luana Muito obrigado pela participação de vocês Aqui no Estação Cultura Lembrando, então, que o show acontece Sexta-feira, 9 horas da noite Lá no Estúdio Clio Rua José do Patrocínio 698 Estação Cultura de hoje Fica por aqui E a gente se vê na próxima edição E ficamos com um pouco mais De Luana Pacheco e Luciano Leandes Tchau Obrigada E a gente se vê na próxima edição É a gente se vê na próxima edição Sur o sable Son doux visage Que me sorriete Pois ele é a plu Sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assise auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfouie, je l'ai cherchée. Sans plus y croire, et sans un espoir, pour me guider. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais. Trop de peine, je n'ai gardé que ce doux visage, comme une épave, sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré.